Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E diminua eu É que não cresça, Senhor Mais e mais E como serapim que cobre o rosto ante a Ti E cobre o rosto pra que veja a sua paz sem mim E diminua eu É que não cresça, Senhor Mais e mais Do santo, do santo A fumaça esconde Só Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz Tua presença é o meu prazer O santo, do santo Tua fumaça esconde Ao Teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz Tua presença é o meu prazer E como serapim que cobre o rosto ante a Ti E qual o rosto pra que veja a sua paz sem mim E diminua eu E diminua eu E diminua eu Pra que cresça, Senhor Tua presença é o meu prazer Mais e mais Do santo, do santo A fumaça esconde Só Tua teus olhos me veem Debaixo de Tuas asas É meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz Tua presença é o meu prazer O santo, do santo A fumaça esconde Só Tua presença é o meu abrigo Meu lugar secreto Só Tua graça me faz Tua presença é o meu prazer Valeu galera, quem tá se inscrevendo no canal Dá um like Compartilha o vídeo Valeu